Tens meu coração Tu tens tudo em Tuas mãos E ainda tens tempo a mim Não compreendo a Ti Te louvo, ó Deus, da terra e céus Com lindo é Teu infalível amor Infalível amor O Senhor não muda se me és o mesmo O Santo Deus é o infalível amor Infalível amor És a minha rocha Em quem eu me apoio És minha canção E eu só canto a Ti Tu tens tudo em Tuas mãos E ainda tens tempo a mim Não compreendo a Ti Te louvo, ó Deus, da terra e céus Com lindo é Teu infalível amor E aí E aí Obrigado.